Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma estratégia inusitada enfrentando esse amigo aqui com a build reflexão de dano. Após essa play eu vou fazer uma play aqui também usando a mesma estratégia dele que é o do Kazak. Então, para quem não manja, o nosso amigão Odisseus, ele tem lá o seu reflexão de dano quando ele dá o ricochete. Temos a Seraphina que aplica também a reflexão de dano quando ela usa os corais. E temos aí o Mist também que aplica a reflexão de dano com seu escudo de vento. E com esse tanto de dano em área, é muito dano que é devolvido também. Então vocês vão ver como os meus personagens, obviamente, eles não tem cura aqui, né? Eles vão tomar muito dano aos poucos, né? Então olha o dano lá do reflexão de dano que já tomou ali o meu Afrodite, beleza? Então ali o Alune buffou. Tem ali a Persephone que é uma boa opção também, né? Para reflexão de dano. Eu montei a build aqui e agora que eu estou vendo que ela fica da hora. Aqui já estava meio condenada a minha play por causa da Pandora, né? Enquanto o Afrodite aí é meio que quase certo que ele vai vencer. Mas olha o dano que o meu Mangold vai tomar com o ataque final dele, ó. E olha que o Mangold tem um roubo de vida da hora. Só que aí o Misty foi embora, mas ele deixou os escudos dele, né? Aqui no campo, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, não. O Misty vai embora. Tem muito tempo que eu não jogo de Misty, né? Então causou muito dano, essas... Essa reflexão de dano. Eu achei muito da hora. Olha o Mangold. Olha o Shura. Olha o dano, a vida que esse Shura ficou. Aí eu desisti, né? Após essa ação aqui, a Pandora vai ficar curando eternamente aí. E aí eu desisti da play. Cara, eu gostei muito dessa build de reflexão. Obviamente precisa aí de uns banimentos estratégicos. Seria mais interessante aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Na minha formação. Deixa eu mostrar a formação que eu vou testar aqui com vocês. Era essa aqui, eu pensando com Shura e Shun, né? Pra ser os meus DPS. Mas como um curandeiro pode prejudicar demais aí o meu time, eu tô pensando em usar aqui o Albapka. No lugar do... Pra fazer a build de segmento aqui também e tal. E eu coloco a Persephone, que vai sugar a vida do inimigo no final da rodada, né? Então a gente coloca assim, ó. Será que vai trancar? Será que vai trancar? Acho que tá faltando um pouquinho de cura aqui, não? A gente vai colocar o Shun. Que o Shun, ele dá dupla ataque ali pro... Pro Doku Divino. E eu vou ficar ainda mais tanque, limpando algumas builds aí de sangramento e tal. Então a gente vai testar essa build. Vamos ver se vai dar certo, né? Contra o próximo jogador que eu vou jogar aqui. Então eu me desejo de sorte também, né, galera? Pra eu subir aí de rank. E aproveita esse momento também, né? Pra deixar clamorar com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar aí esse vídeo, né? Uma estratégia aí nova que o nosso parceiro, que eu já esqueci o nome, Kazak, alguma coisa assim, trouxe aí pra gente. E bora lá. Tem jogadores que tem aí a criatividade da hora. Então vamos tirar aqui tapinha, que eu não aguento mais tapinha. Vamos tirar o Shura. Ah, eu tô no Monoban, né? Mas aí ele que tira a Seraphina, né, velho? Ô, inferno. Tá difícil fazer vídeo, velho. Os caras banem... Nosso conteúdo de vídeo, velho. Eu tô em a tarde inteira pra fazer isso não, cara. É duas horas limitadas. Pronto, espero que o próximo não banhe ninguém. Então vamos lá, começando a play. O cara tem o Money Gold aqui. A gente veio com a Lone. A Lone Cannon é muito fraco nessa estratégia que eu estou apresentando aqui. Mas vamos ver se eu consigo, pelo menos, eliminar o Money Gold dele, hein? Já pensou? Ele ir embora igual foi o meu. Eu não te dão aqui no meu... Os seus, ok. Pelo menos aqui ele tem a estratégia de ter uns ataques em maior quantidade pra acertar o Mist, mas aí, né, o RNG não foi favorável em momento algum aqui. Vamos ativar a ressurreição e ativar o Ricochete, né, até que aumenta 30% de reflexão durante duas rodadas. O Mist, ele vai tentar seduzir aqui... Não sei se ele vai usar alguém, mas vamos tentar aqui na... Serafina, beleza? Vamos diminuir a cura aqui da galera. Aí já vou aplicar um escudo de vento em mim, né? Já apliquei aqui a minha reflexão de dano. Então é só pegar aqui a reflexão de dano do Mist. Cadê aqui a reflexão de dano? Ó, mais 76%. Aqui vai estar com... Mais 30%. Vamos ver aqui o Albáfico com o Albáfico. Ele ficou com um escudo aqui, ó. Mas tá com... Ele te dando 30%. Aqui, a gente vai dar um duplo turno pra... Serafina. Pra gente já ativar aqui um... Ah, ele vai tentar dois ataques básicos? Então o que... Veja, né? Ah, vamos colocar aqui no... Na Serafina mesmo. Isso aí, ativou ali meu contra-ataque que vai poder congelar agora. Congelou. E aqui eu vou colocar isso aqui que vai aumentar minha reflexão de dano também. Tá bom lá. Então olhando aqui, ó. Eu já estou com a reflexão de dano... Refleti dano 30%, mas não entendi por que tá 30% ali não. Mas vamos usar o congelamento aqui. O Alonio dele também não vai jogar na roda da 1. E nem iria jogar mesmo. Pelo menos ele não aplica o buff em ninguém, mas não seria uma das melhores opções, né? E aqui eu já estou com o escudinho de vento, ó. No... No Shun, no Mist... É, no Mist e no outro moço aqui. Então vamos lá. Vamos aplicar aqui o sangramento então no Shun. Beleza, ficou possuído. Depois de sua vez, né? Eu espero. Beleza. Ó, já tenho bastante reflexão de dano aqui. Agora já posso usar a cura do Odisseus. Tem a cura da... Será... Da Seraphina aqui também. O problema é que ele tá com o escudo ali do Xion, né? O do Xion também, ó. Flop. Vamos ver, ele vai guardar energia pro Mani Gold. Ai, sério? Aqui ele aplicou confusão ali em mim. O Xion, se eu desce, você... Deixa eu aumentar minha defesa aqui. Ó, vamos ver se eu consigo... Seduzir aqui a criança alone. Resistência de status. Beleza, congerei o Xion. Ó, já foi o meu sangramento embora, né? Pra minha alegria. Do meu docão. Problema com o Albatro que vai ficar aplicando o Teco em mim, né? Pô, mas aí complica demais, porque eu vou perder minha reflexão de dano também, né? Mas pelo menos já tá todo mundo aqui com o Escudo de Vento. E o Mani Gold, ele não quis usar, né, o seu ataque. Eu não sei o que aconteceu com o Mani Gold do cara. Pô, mas essa aí tá curando... Tá difícil, hein, moça. Pelo menos ativou o seu sangramento aqui, ó. Toma. O cara... Tá congelando mais que Campos Divinos dessa, Seraphina do cara. Tá doido? Você é um poder. Vamos ver, tá com bastante veneninha ali. Pelo menos o meu Abafo fica confuso, pode ficar congelado mesmo. Vem ligo. Ó, olha a... Eu não sei o que foi de reflexão de dano ali, né? No nosso adversário. Congelar a Seraphina dele. Vamos ver a reflexão de dano aqui, ó. Olha, cara, a estratégia legal. Gostei, cara. Gostei. Ó, vamos usar aqui o tratamento. Eu preciso muito usar o Ricochete, né? Porque eu perdi minha reflexão de dano. Tô com reflexão de dano aqui ainda, né? Mas eu preciso do tratamento aqui. Perdi muita vida. E o Abafo aqui, como usou o Skunimi mesmo, aí requebrou minhas pernas, cara. Eu tenho que tentar congelar esse Alône. Então vamos tentar congelar o Alône aqui. Ó, não foi dessa vez. Não foi de novo. Vamos tentar de novo. O Shun ali descongelou. Mas ela tá difícil, hein? Tá querendo falecer também, né? Então pode. Antes tivesse dado o duplo turno ali pro Doku, né? Por causa do sangramento e tal. Vamos ver. Esse Alône deve estar de árvore, né? Gerar os árvores. Só eu com isso. Beleza, tanquei. Pô, o cara não parou de jogar, não, velho. Olha, ele usou. Se ele manter o sangramento, acho que ele falece. Pô, não manteve o sangramento, né? Jogo lá, digamos. Beleza, vamos usar aqui a outra estratégia aqui. Então a gente já perdeu o reflexo do dano dos corais, né? Isso aí é um B.O. Vamos lá, cura aí o Shun. Vamos ver se o Moitseus faleceu. Ele tá muito estranho aqui nessa play. Então vamos usar o tratamento e usar a reflexão de dano. O problema é que o Shun vai dar uma quebrada aqui na minha estratégia, né? Eu teria muito que provocar esse Moitgold. Provoquei. Nossa, fui roubado agora, hein? O Shun só não pode purificar. Beleza. Não tem problema com esse Moitseus. O Alôni jogou primeiro, cara. Nossa, era só o Doku jogar primeiro que eu acho que talvez eu conseguiria eliminar o Alôni dele. Tá, beleza. Ele não quis usar. Ele já ativou ali todos os sangramentos. Então vamos dar duplo de sangramento aqui. Embora ali tem um Shun com a reflexão de dano ali no Moitgold, né? Vai refletir nele. Beleza. Vamos lá. Eu acho que o Alôni faleceu também. Ok, faleceu. É, eu acho, né? Que deu boa. Perdeu a vez ali. Ah, vamos ver se eu consigo provocar de novo. Esse misto tá muito sedutão, cara. Ah, esse misto tá muito sedutão, ó. Vencemos aí, ó. Com uma estratégia peculiar, mas deu boa. Então essa aí é a apresentação do time pra vocês. Se vocês não conheciam essa estratégia, agora vocês já sabem, já podem utilizar. Beleza? O misto aqui é bem for fun, mas dá pra usar com o Exceus e com a Serafina, né? Não vai ter uma reflexão de dano tão OP igual é com o misto, mas pelo menos você já vai causar um dano extra, principalmente quando o inimigo não tem muita cura, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Aqui não dá pra saber a reflexão de dano tanto que cada um causou, né? Só o Alba fica com o sangramento. Valeu e fui. Valeu e fui.